Hoje é o meu primeiro dia de férias, eu não tenho nada pra fazer, então eu vim aqui neste spa pra sair um dia aqui no spa, porque eu tô muito cansada de estudar e eu preciso me cuidar um pouco então hoje eu vou passar o dia aqui no spa, mas antes de eu entrar aqui no spa... Oi e aí, pandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui num jogo de spa super legal, porque, pessoal, hoje nós viemos aqui passar um dia neste spa, porque a gente está muito cansado, né? Então precisamos passar as nossas férias aqui em um spa. Então vamos conhecer esse spa aqui Então deixa o seu like, pandástico, aqui no início do vídeo e bora lá! Olha aqui, vamos falar com a moça. Oi, moça, hoje eu quero ficar aqui nesse spa Olha, tem donuts de graça! Hum, ai, adoro donuts! Olha, esse spa, gente, eu ouvi dizer que é o melhor spa aqui do Roblox, porque eles te dão até donuts de graça aqui na entrada Olha o tamanho de... Nossa, esse spa é muito grande! Eu nem sei o que eu vou fazer primeiro. Vamos começar por aqui Pra moça lavar o meu cabelo, né? Porque o meu cabelo tá bem sujo Vamos aqui, ó. A Annie tá lavando o nosso cabelo Obrigada, que eu acho que ela já lavou, né? E agora eu quero mudar o meu look, né? Porque eu cansei aqui também de ficar sempre do mesmo jeito Bom, eu acho que aqui elas mudam o nosso rosto, não sei Deixa eu ver o que elas fazem aqui Você quer fazer uma hidratação de máscara? Ah, ok. A gente vai colocar uma máscara no cabelo No cabelo não, no rosto Eu vou escolher rosa Hum, eu vou comprar Eu vou comprar porque hoje é férias e eu posso aproveitar aqui Olha aqui, ela vai colocar no nosso rosto pra gente se hidratar Ela colocou uns picles também Aê, obrigado, moça Aí, agora a gente vai vir aqui O que que tem aqui? Ah, a gente pode fazer as nossas unhas O que que dá de fazer aqui? O que que é isso? Vamos ver, ela tá pegando alguma coisa Ah, ela está fazendo alguma coisa Eu não sei, o que que é isso? Gente, o que que ela tá fazendo? Não sei Ah tá, ela tá se depilando Ok, ok, né? Tudo bom? Nossa, tem uma banheira aqui Pera aí Nossa Ai, uma bat-bomb Que legal, gente Vamos colocar mais uma Bat-bomb, pra quem não sabe Tipo, ela muda a cor da banheira, entendeu? Ai, que legal Olha como é relaxante ficar aqui no spa Dia no spa, não é mesmo? Ok, pra onde que eu vou? Esse spa é tão grande Aqui tem a sauna Vamos na sauna Meu Deus, eu buguei na sauna Eu consegui entrar na sauna Gente, eu consegui entrar na sauna sem pagar Tudo bom? Só que eu não consigo ligar as coisas Gente, que triste Tá, vamos ver o que que tem aqui Aqui tem uma moça Tem uma fonte Olha essa fonte, que bonita Pessoal, vamos pro outro lado aqui, né? Porque aqui eu já vi todas as coisas Nossa, o que que tem aqui? Aqui é pra mudar de roupa Vou mudar de roupa aqui pra ver o que que acontece Aqui, ó Vamos mudar Olha esse look, pessoal Vamos ver o que mais que looks que tem Deixa eu sair Vamos ver o que que tem de look Não, esse look aqui tá feio Eu não gostei desse Muda de novo Esse aqui também não Eu sou muito... Eu não gostei Também não Eu não gostei desse look aqui E eu tô muito quadrada, jogo O que que você tá dando aqui nesses papas? Ai, que fofo Amei, pronta Tô pronta Tô linda e maravilhosa Eu vou voltar pra escola, ó Super chique O que que tem mais pra cá? Glitter? Como assim? Ah, glitter? Eu vou comprar, gente Hoje a gente vai gastar aqui Porque férias pode Meu Deus, o que que vai acontecer, gente? Entrei numa máquina de glitter Meu Deus Tá caindo glitter em mim Nossa, agora eu estou glitterificada, gente Sou uma nova pessoa Amo Ah, dá de mudar o cabelo Vamos mudar o cabelo Aqui, vamos nesses aqui Deixa eu ver um cabelo legal Ah, ok Dá de mudar? Ah, aqui A gente seleciona aqui Ó, esse aqui é legalzinho, gente Não tem cabelo comprido? Deixa eu ver Ah, esse aqui é bonito, gente Deixa eu colocar Ai, que fofo Muito fofo esse Mas eu não gostei muito Ah, esse aqui é mais chuquinha, né, gente? Ah, eu vou ficar com esse aqui mesmo E onde é que muda a cor? Será que dá de mudar a cor? Eu não sei Make up é lá pra cima Tá É tanta coisa, galera Que eu nem sei pra onde eu vou, né? Aqui tem uns Uns puff, né? Vamos lá pra cima Vamos ver o que que tem É as maquiagens Nossa, gente Vamos fazer aqui uma maquiagem Então Ah, deixa eu ver aqui Ai, que legal Free Essa aqui é tudo de graça Deixa eu colocar essa aqui Ela tá fazendo maquiagem em mim Gente, tá muito bonita, hein? Esse dia no spa aqui Ela tá sendo muito legal Só que eu queria pintar o meu cabelo Só não sei aonde que eu posso Pintar o meu cabelo Peraí, deixa eu voltar aqui Será que não é aqui que muda? Deixa eu sentar aqui Não, aqui não tem nada de cor Gente, que estranho Ficar de cabelo branco mesmo E tem uma sala secreta aqui, gente Vamos ver o que que tem aqui Tem uns baús Ah, que acessórios Deixa eu ver os chapéus que tem Ok, eu coloquei uma touca, gente Aleatória aqui Ah, dá de escolher a cor Eu vou colocar vermelho Deixa eu mudar o meu chapéu Ah, vou colocar aqui dois O que que é dois? Ah, aqui ó Um bonezinho, gente Que eu fico Ai, eu tô ficando muito fofa, gente Bom, vamos voltar lá pra cima Ver o que que a gente não viu ainda por aqui O que que tem aqui? Ah, aqui é pra mudar a cor Ah, aqui ó Que legal, gente Mudei a cor Meu Deus, foi o meu chapéu junto Pera Deixa eu descer lá embaixo de novo Pra mudar a cor Porque eu pintar o meu chapéu Aê E o que que tem mais por aqui, gente Ai, é muito fofo, né Ai, será que a gente consegue pegar uma dessas? Ai, que chique Deixa eu ver Eu quero uma Eu quero uma rosa Porque hoje eu tô tudo de rosa aqui, né Tô bem menininha Aqui Nossa, gente Tô muito chique hoje Muito, muito chique Ai, tem aquelas Aquelas coisas de bronzeamento, né Olha aqui Eu não quero botar barba, não Não, 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 não Deixa eu subir aqui Será que a gente vai É porque a gente tá muito branca, né, gente Pelo amor de Deus A gente tá parecendo sei lá o que Hum, agora estamos chique Estamos bronzeadas Gostei 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 Hum E o que que tem aqui? O que que elas fazem aqui? Ah, aqui é a maquiagem? Eu não sei Pera, o que que é aqui? O que é os esmaltes? Hum Eu vou pintar minha unha De Rosa Deixa eu ver como é que fica Meu Deus Pera aí Cadê? Ela não fez nada, moça Pera aí Ah, tá Agora que vai Vamos ver o que que elas vão fazer aqui Ai, que chique, gente E, gente Vocês sabiam que eu já joguei com a criadora desse mapa? Se eu tiver print, eu vou deixar aí na tela Se não tiver, eu não vou ter Enfim, gente Vamos ver o que que mais que tem por aqui que a gente não viu Vamos de novo na banheira? Vamos Gente, é muito legal que eles jogam uma bat bomb Que é essa bolinha Olha, vamos aqui relaxar no suco de morango No suco de morango Dia de spa no suco de morango, gente Super legal, né Onde é que a gente pode ir mais, galera? Eu acho que eu vou comprar aqui a sauna Pra gente ver como é que é, né Comprei Vamos lá Nossa, tô gastando Hoje é o dia que eu fico pobre, né Vamos ligar aqui Nossa, gente A fumaça é roxa com estrelinhas É muito legal Olha só Ai, meu Deus Tá, tá Tô pegando fogo aqui já Nessa sauna E essa moça aqui, gente? O que que ela tá fazendo aqui? Não sei Como vai seu dia do spa, moça? E o que que tem, gente? Eu acho que a gente já aproveitou aqui o nosso dia do spa Pera Aqui também tem Ai, que fofinho, gente Muito fofo aqui E aqui também Ah, aqui é da Páscoa, galera, ó Pra tirar fotos E aqui pra cima Eu vim aqui pra cima Ah, aqui é os VIP, ó Aqui é pra mudar de roupa, mas só pra quem é VIP Muito legal, gente? Por que que tem um espaço aqui? Não sei, hein Mas, pessoal Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui Se vocês gostaram desse dia no spa Deixe o seu like fantástico Se inscreva no canal Compartilhe pra todos seus amigos conhecerem também É isso Um beijo enorme para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau